Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Começa! Eu quero, eu quero B! Boa noite pra nós, só que ele é um jeito certo Boa noite novamente, vamos levantar a mão, certo? Todo mundo por gentileza, mano Vamos levantar a mão, solta! Uou, 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 uou E aí, vem Somos quem tem flu, ei Somos quem tem flu, ei Somos quem tem flu, ei, 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 ei Demora, meu truta, cê sabe que eu vou rimando Com certeza eu sabe que no final das contas você não é esperto Veja que agora rimando, meu truta Sabe que agora eu vou te batendo aqui no papo reto Com certeza mano cê sabe que eu vou demonstrando Cê sabe que minha rima aqui tem muito afeto Sabe que eu sou a fonte tuta Cê sabe que agora eu vou saciar o seu cérebro deserto Sabe que eu vou fazendo freestyle meu tuta E eu vou aprimorar Mas aqui eu faço freestyle meu tuta Sabe que agora rimando eu vou te apagar No final das contas cê sabe meu mano Que aqui eu faço no free Já que eu falei de água de fonte Sabe que eu sou a mina que vai te explodir E aí Mata ele É uma energia família Vamos lá quebrada É uma energia Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei 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 Mano Você falou de deserto Só que sabe que cê não é expert Não é deserto mano Você pega minha bag que eu te dou tiro de desert Mano Olha o que é que você fala Cê sabe mano que eu digo como é Uh Você falou de deserto mano Eu criei a arca de noé Ei Ei Mano eu fiz cair de lufo Ei Percebeu como é que eu te quebro mano Olha aqui mano Pera que o público Você fala que eu não sou esperto Uh Só que eu não sou seu parceiro Eu não preciso nem ser esperto Mas se eu pego no mic Eu sou o mais ligeiro Uh Rapidez Rapidez Uh Mano então cê pode pá Rápido como Venom Tô te quebrando por dentro e mato devagar Uh Barulho para os irmãos do LSE Uh Jaya Uh 1 a 0 Jaya Recomece Filho Joga a mão pro alto familiar Geral 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 Uou 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 Jaya Ae Ó Aham Vem na vibe mano Vem ó Vem na vibe ligeirinho meu mano Tá ligado que agora você que não tá no free Uh Você quer falar de rapidez mas você sabe Cê se fode eu tô cortando Sonic Mano cê não sabe como é que eu pego nesse bagulho Agora que eu tô te matando no free Hey Vum Vem rapidez Passa aí por cima Relampango McQueen Uh Vem na legada mano e bolando só que eu acabo contigo Uh Você tenta só que cê não consegue porque cê não tem compromisso Uh Mano cê tenta comigo só que sabe que é que você não caminha Jaya Relampango McQueen Você se fuda ou cê tá de fusquinha Pega Cê não consegue mano tá entendendo como é que cê não é Uh Você vai perder pra mim esse flow brasileiro matando PR Pega Cê não consegue nada mano tá entendendo como eu tô te quebrando Você tenta fazer esse improvisado só que você não consegue meu mano Pega Poder Pega Tá dando pra ouvir da hora aí Tá dando pra ouvir da hora Demorou 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 E esse aí Já que falou de deserto, meu truta, sabe que agora eu quebro sua cara No final das contas rimando, mano, cê tá no deserto do Saara Só que eu faço freestyle, truta, sabe que agora eu vou te explicar Vou dar porrada na sua cara, será que ela sarará? Cê não vai entendendo, truta, sabe que eu faço freestyle e você não aponta Já que falou que você é a Noé, eu vou ganhar essa porra e não é da sua conta Cê não entende que eu faço freestyle, puta que eu faço e eu vou te bater Sabe que eu faço freestyle, meu truta, e hoje aqui não vai dar pra você Sabe que ele falou de Sonic, sabe que você entra na queda Claro que nós é Sonic, nós é brasileiro, atrás das moedas Cê não entende, meu truta, sabe que agora eu faço freestyle e aqui No final das contas, meu truta, mano, sabe que eu vou te diminuir Ele falou de relâmpago Marquinhos, sabe que eu sigo no caminho Só que pela sua cara de nó, esse é o relâmpago Marquinhos Vai que vai, que começa Aí família, um salve pras 2.800 pessoas que estão conectadas conosco aqui ao vivo na live Aí, uma salva de palmas pra galera aí, vamos passar energia pra galera da internet aí, família Quem começa? Vai que vai, LS, tudo 2, bate e volta Eu quero ver, eu quero ver Levanta a mão, rapaziada, a mesma energia, certo, vem Sabe que é velocidade, meu truta, cê sabe que você rimando com certeza me encontra, a mim é um idiota No final das contas, cê sabe que é veloz e esfuriota, seu touredo, seu do lado é a derrota Cê não vai entendendo, meu truta, cê sabe que no final das contas, cê sabe que esse é o Stark Só que cê sabe que eu vou te brilhar com a truta, sabe que aqui eu sou o Stark Não sou touretto, mano, só que cê sabe que aqui você não tem reggae Eu te chamo de Paul Walker no beatstrap, cê perdeu, cê bateu na parede Não consegue nada, mano, tá entendendo como eu tô de fininho? Uh, vou ser touretto e o Brian com beatstrap, cê não tá no caminho Ei, fala de parede, nessa fita cê sabe que assuma No final das contas, mano, cê sabe que você não vai arrumar porra nenhuma No final das contas, como eu disse, cê não arruma porra nenhuma Já que é parede, meu truta, rimando no tap, hoje eu quebro a sua coluna Ei, cê quer quebrar minha coluna, só que eu percebi que aqui cê não compara Uai, eu vou te dar put-line, você é feio e eu vou arrumar sua cara Mano, cê não vai conseguir nada, tá entendendo como é que não vai ficar Mano, você tá em cima do muro, tá na hora de você se comparar Já que é parede, meu truta, cê sabe que cê fica aqui na minha espice Parede tem viga, meu truta, eu vou te matar e só vai ser minha maior vigarice Sabe que agora eu vou te impressionar Sabe que raciocínio na mente, meu truta, agora na sua eu vou botar Ei, é vigarice, mano, só que cê tá entendendo nessa disciplina Fique vigarista, pega o pomo, não, pega o pomo, é melhor você pegar sua boa rima Tá entendendo como eu tô quebrando você aqui nessa batalha Você fala que cê é vigarista, você é Zeca, Urubu e o Pica-Pau e o Escanalha Sabe que eu vou fazendo freestyle, meu truta, com certeza rimando comigo, você se fudou Já que eu sou de gay, vigarista, tuta, cê sabe que eu vou acelerar, mas me furo seu pneu Cê não entende, meu mano, sabe que no final das contas cê sabe que agora você tá de prosa No final das contas você é todo fofinho, não toque em mim, a Penelope charmosa Não é Penelope, mano, o que é que você fala, você é fraco na moral Eu sou Menola do Rio de Janeiro, Felipe, que me escosta porque eu tô na moral Pra mim você é sequela, como cê fala que fura pneu, cê não pega eu descer na ladeira de magrela Vamos lá, barulho para cima do LS, Jaya, mãos para o LS, mãos para o Jaya, Jaya Loke, próxima fase familiar Pra quem não conhece o LS, apresentador da Batalha na Quadra, mano É difícil ver ele rimando, irmão, só uma de palmas pra ele aí, primeira vez na aldeia Pô, rapaziada, tá ligado, máxima satisfação aí, obrigado pelo espaço aí, tá ligado E tipo assim, eu sou apresentador da Batalha na Quadra tem um pouco tempo, tá ligado E mano, o Bob tá ligado, é difícil pra caralho, os caras rimam todo dia, tá ligado Pra nós entrar no bagulho e bater de frente com o MC é muito difícil, mano, tá ligado Mas é isso, rapaziada, muito obrigado pela minha noite Representou nós, irmão, representou nós Obrigado